Oi gatuz e gatas, não se assuste, tá? Hoje eu venho com mais um se arrume com a Lili, né? Coisas que vocês adoram. Bom, talvez não que eu tô me arrumando pra poder viajar. E vi ela pra vocês, um se arrume com a Lili. Pois é, vocês gostam que eu faço. Eu acho que quando eu voltar de... acho que para o meio já começa a meter mão aquilo, a iluminação das coisas aqui. Pra ficar melhor, eu já ia passar a base sem prime. Deixa eu pegar o prime aqui, baby cream. Achei o prime. Esse prime aqui que eu vou usar, a cama desfocou. Esse prime aqui que eu vou usar é o que vende lá na loja, lá, RJM, tá? Que é a lojinha da minha cunhada, da Polishop. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês, tá? E lá vocês encontram maquiagem, perfumes, tudo da Be Emotion, tá? E eu vou usar esse prime aqui, HD, pra vocês. Eu fiz até um vídeo falando sobre a loja. E eu tô usando ele agora, tá? Eu não tinha usado antes ainda. E você sabe que o prime é antes da maquiagem, né, meninas? Vamos lá. Não vou testar o baby cream porque o baby cream, ele é muito claro pra minha pele. Então, eu não vou testar. Tem gente que usa o prime só nessa região aqui, mas eu uso ele no rosto todo. E eu vou tentar não ficar me mexendo muito, porque senão a câmera vai ficar desfocando. Coisas que ninguém merece. Né, câmera? Então, passei um prime. E eu gostei dele porque ele não é aquele prime que você tá passando, ele tá secando. Na mesma hora que você passa, ele seca. Não é não, tá? Mas se você quer saber o preço, tudo direitinho, tem maquiagem, tem esmaus, tem tudo, é só vir aqui na descrição do vídeo que o link da loja vai estar lá pra vocês. Bom, eu vou usar a base, essa aqui da Kiko, que eu amei essa base. Eu vou colocar aqui no doce da mão. Colocar, gente, qual é o caso? A base ficou líquida. Tá saindo água. Deixa eu dar uma sacudida nela pra ver. Vai ser um maquiê e fala, gente, que a Lânia levantou da cama, eu nem arrumei a cama ainda, tá? Eu tenho que estar pronta há 10 horas. E são 9 horas agora, é a hora que eu venho gravar vídeo. Vou botar bem pouquinho, tá? E vou espalhar com a mão mesmo. Porque eu vou sair de dia e eu não gosto de pesar muito na base durante o dia, não, tá bom? Não gosto mesmo. Então eu vou espalhar aqui com a mão. Por que que eu não gosto? Ah, Lili, por que você não gosta? Porque calor, Salvador, eu vou pro interior, tá? Então o calor tá pior ainda no interior. Então por isso que eu não gosto de pesar muito a mão, rebocar muito a cara durante o dia, não. Por esse fato. Tem vezes que eu nem passo base, nada, eu faço só o... Passo um protetorzinho só lá, só e faço... e passo a sombra, tá? Porque, gente, não dá, não dá mesmo, não dá. Salvador não dá pra ficar maquiada, não. Com o rosto cheio de base, de pó. Que eu tô olhando porque o espelho tá aqui. Não tem condições. Ah, ah, ah. Ai, Jesus, o que é que eu tenho pra falar com vocês? Eu acho que nada demais, né? Essa semana aí pra mim foi uma semana de descanso, como vocês sabem. Eu vou repetindo isso já em três vídeos. Daqui a pouco o povo enche o meu saco. Ai, você sabe dizer que essa semana foi uma semana de descanso? Né? E pra mim foi bom, porque eu descansei bastante. Eu pude me dedicar às outras coisas, tá? Inclusive, ao encontro do grupo que teve, que me segue no Face, você já viu as fotos aí do encontro do grupo, né? Pude sair, me distrair, que era o que eu tava precisando. Sair, ficar, ver gente, ver povo. Ver o povo na rua, beber, comemorar, encontrar amigos. Então, essa semana pra mim foi maravilhosa. Foi uma semana de pura diversão. Tudo que eu estava realmente... Que meu tá vermelho. Tudo que realmente eu estava precisando, tá? Ai, Lili, mas você não sai com seu namorado? Sai, eu sim, adoro sair com ele. Amo sair com ele, mas eu tava precisando sair, ir pras outras áreas, me divertir com meus amigos, coisas que eu não fazia há muito tempo. E isso tava... Acho que me deixando meio a deprê, né? Fora com as outras situações que eu venho passando, tava dificultando muito isso. Eu vou usar a minha base branca, tá, gente? Só um pouquinho mesmo, pra poder fixar a sombra. E isso me ajudou bastante, tá? Essa semana aí. Sem estar me preocupando em gravar vídeo. Porque o VEDA pra mim foi muito puxado, muito puxado mesmo. Já falei isso em outros vídeos. Você fazer uma coisa sem ter nenhuma programação e mesmo assim fazer pra não decepcionar os fãs, né? Não adiantava eu parar o VEDA no meio. Porque tudo cai da minha mão, gente. Né? E eu, com fé em Deus aí, eu consegui terminar o VEDA. Nenê, 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 nenê. Gente, você sabe que eu sou doida, né? A outra pegou o meu pincel que eu uso pra passar sombra marrom e passou sombra vermelha. Ninguém merece. Eu tenho que dar um banho nesses pincéis. Eu vou pegar essa sombra aqui marrom, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é marcar meu cúmculo. Tem alguém me ligando ou foi? Acho que foi o Face. Eu já ia dizer, a pessoa marcou comigo 10 horas, ainda é 9 horas e a pessoa já tá me ligando. Que isso? Que pressa. Bom, eu vou usar essa sombra aqui, tá? É tipo uma areazinha. Vou passar em toda a ponta. Eu espero que dê pra vocês verem, porque eu tô olhando pro espelho de cá e não pro espelho de lá. Que era o certo. Né? Então eu vou passar aqui toda a ponta. Então, como eu tava falando, essa minha semana foi maravilhosamente maravilhosa. Deu pra descansar bastante. Deu pra eu botar minhas ideias em dias, né? Deu pra eu ver. Vou fazer um olho e vou dar um pause e faço outro. Tá? E deu pra eu relaxar. Eu vou usar esse vinho aqui, tá, minas? Deu pra eu relaxar bastante. Tirando aí as más línguas. Dizendo que eu tava... Ai, Jesus. Gente, em relação ao crescimento do canal, muita gente falou. Lili, você tem um canal já há quase 4 anos. E o canal agora que veio chegar em 10 mil inscritos. Eu vejo meninas aí que começaram bem antes, bem depois de você. Já tá com 15, 20 mil inscritos. Rapaz, eu acho que isso vai de cada um, tá? Eu tenho as minhas convicções. As pessoas têm as suas, tá? Eu sei que já era pra eu estar com 10 mil inscritos há mais tempo. Mas a gente tem que entender que tudo é... Quando Deus quer, é na vontade de Deus, tá? Eu sei que em 4 anos eu não tenho nenhuma parceria com loja, nem com... Nem com empresa de cosméticos. E muita gente aí tem, já conseguiu suas parcerias. Mas na vida tudo acontece, gente. Como Deus quer, né? Como a gente quer. Não vou dizer a vocês que eu não trabalho com isso. Que eu não fico chateada. Pô, eu corro atrás. Eu mando e-mail todo dia. Eu apresento o meu trabalho. Eu me esforço. Eu faço o máximo. Mas ainda não é, não é da vontade de Deus. Então, a gente tem que sentar e esperar a vontade do Senhor, né? As coisas não funcionam nem sempre como a gente quer, como deveria ser. É tudo na vontade do Pai Celestial. É Ele que determina se tá na hora de acontecer, se não tá na hora. E é assim que a vida segue e é assim que as coisas acontecem. Como diz minha mãe, não adianta eu botar o corpo na frente dos bois. E vai que eu me... Como é que eu posso dizer? Eu adiante as coisas e no final dê errado. Vai ser uma decepção imensa. Como aconteceu, entendeu? Eu fiz o post da loja, da empresa, no meu blog e tudo. Eles mandaram e-mail pra mim, que não sei o quê. Eu fiz o post no blog e eu pedi pras meninas ir lá comentar e tudo. Até hoje não recebi um produto da loja. Até hoje não recebi mais e-mail nenhum da loja. Então, eu prefiro assim, do jeito que tá, né? Eu posso dizer a vocês que eu faço as coisas tudo com amor, com muito carinho. Porque eu faço realmente com amor e com carinho. Mas não vou ser egoísta de não dizer a vocês que eu não corro atrás, que eu não mando e-mail pra empresa, que eu não fico expando resposta. Eu acho que fico, sim. Claro que fico, né? Cada empresa nova aí eu tô mandando e-mail, tô correndo atrás. Mas é meio difícil, né? Às vezes não é o que eles querem. O canal não é do jeito que eles querem. A minha lógica, a minha percepção é essa, entendeu? Às vezes não é o que eles estão procurando, mas... Como eu falei... Tudo no tempo do Senhor. Eu agora vou passar o delineador. Agora eu vou brigar com o delineador. Olha lá. Gente, meu pincel... Meu pincel realmente do delineador, eu não sei nem... Onde é que tá? Porque minha filha... É um caso sério. Vixe, vai sair a zoar da descarga. A água chegou. Vou colocar aqui assim. Eu vou botar esse aqui, porque aí dá pra eu ver o... A câmera. Tá? Fazer assim. Só pra eu poder... Conseguir aqui passar o... O delineador. E... Ai, Lili, o vídeo vai ser só sobre cabelo e maquiagem. O vídeo é só sobre cabelo e maquiagem. Gente, o vídeo é... O canal... É feito. Primeiro... Os meus primeiros vídeos. Eu tô falando em quase todos os vídeos que o canal foi feito sobre cabelo e maquiagem. Tá? É... Eu não sou maquiadora profissional. Eu... Não sou... Cabeleira profissional. Tudo que eu aprendi foi sozinha. Entendeu? E a minha ideia é essa. Ensinar pessoas que, assim como eu... Não tem condições de tomar um curso. Não tem condições de comprar coisas muito caras, né? E é nessa vibe aí que a gente vai, que a gente consegue e dá tudo certo. Eu tenho que trazer o máximo do que eu posso de eu... Pra vocês. Gente, meu... Deixa eu pegar aqui na minha necessaire que eu vou levar pra viagem. Tem esse estojo que foi... A Jaque Portal que me deu esse estojo. Ó, Jaque. Adoro esse estojo aqui, gente. Eu levo pra qualquer lugar, porque ele tem umas sombras neutras, ele tem o blush. Então, ele cabe certinho aqui nessa necessaire. Então, eu levo ele pra tudo que é lugar. Amei esse estojinho. Né? Vou passar aqui a... A máscara da Mary Kay, porque eu não achei a outra. Essa aqui é... Essa aqui eu ganhei, na verdade. E quem usa mais é a minha filha, tá? Então... Eu acho que ela pegou a minha. Que é o da Natura Faces. Gente, quem mora perto de mãe e tem filho aborrecente, daqui de casa, eu só escuto minha mãe dizer Bora, Kailane! Bora, Kailane! Nisso, Kailane tá no banheiro. Eu quero saber por que é que adolescente fica no banheiro duas, três horas de relógio. Fazendo nada. Então, é o dia todo, manhã, gritando com Kailane. Eu aqui de casa ouvindo. Bom, meninas. O olho já tá preparado, tá? Eu vou dar agora uma pausa no vídeo, pra ver se não ficar muito longo. E eu vou preparar o... Eu vou preparar, vou fazer o outro lado. Vou fazer o outro lado do olho. Então, tá bonitinho? Já volto. O olho é feito, tá? Fone, hein? Olhinho feito. Bom, meninas, vamos correr. Já me ligaram já. Eles saem que daqui a 40 minutos estão aqui. Eu vou passar o blush. Bom, o que eu ia falar pra vocês é referente ao último vídeo meu de maquiagem. A da... Da sombra verde. Ficou uma sombra mais forte que a outra. Por causa da iluminação. Entendeu? E eu também não tava muito concentrada, não. Então, acabou que ficam uma sombra maior que a outra. Eu vou usar o pincel porque o meu batom roxo, que eu amo tanto, eu não consegui achar essa cor ainda. Já tá acabando. Então, eu amo esse batom, gente. Eu não tô achando essa cor. Esse aqui é o da Tango. Eu encomendei até uns 4 batom na mão da Joselene. A loja Crespas e Lisas também vende batom, tá? E ela vende batom da Ken. Minha colega disse que tá mandando uma placa de batom pra mim. Da Ken. Só que como ela ainda não me passou o rastreio, eu não sei quando é que vai chegar. Bom, eu vou agora. Já cheguei o pente, já arranquei a touca. E agora, gente, tem que correr mesmo, tá? O cabelo tá aqui. Eu não dei ENE essa semana, tá? Não dei ENE essa semana. Eu só fiz hidratar o cabelo. Vou ver se eu compro... Vou ver se eu acho óleo de coco pra onde eu vou viajar. E... Porque o meu cabelo tá nesse estando de oniquitação. Eu não tô afim de fazer óleo de tutama, não, tá? Então eu vou usar essa passadeira aqui, assim. Camominas. Vou vestir minha roupa e finalizo o vídeo com vocês. Aí, meus amores. Tô aqui prontíssima, tá? Cabelinho eu coloquei assim pra vocês verem. Coloquei esse vestido. Espero que ela não me corte minha cabeça. Vestidinho bem clean. Tô de sapatilha. Tá? Vira assim pra vocês verem como é atrás. Aí dá um óleo aqui. Então, olha, bem confortável. Resolvi botar a sapatilha porque... Meu salto é muito grande. Tá incomodando muito o meu pé. Então eu desisti de dessalto. Eu vou deixar sapatilha a mim pra ficar mais à vontade. E é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Tá? Não se arruma comigo bem rápido dessa vez. Tá bom? Mas eu prometo fazer. Eu tô com calma. Porque já me ligaram. E disseram que 40 minutos estavam aqui. E eu já estou pronta. Tá? Então eu vou assim, pra combinar com o vestido... Vou botar meu celular aqui. Eu vou levar esse casaquinho. Tá? Vai comer um minutinho. Só se fizer frio, eu coloco. Tá? Mostrar o look completo a vocês. Um casaquinho. E a minha bolsa. Tá cheio de coisa. Né? Então tá aqui. Esse é o meu look. Meu óculos que eu não posso esquecer. Pessoal, não pode viajar sem óculos. E é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Um beijo e cheiro. Não esqueçam de passar nas duas lojinhas. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Que é a Crespas e Lisas. Que tá rolando um sorteio aí pra vocês. De um kit da Bio Instinto. E na loja da minha cunhada. Que é... As... Da Polishop. Que é a RJM. Tá bom? Eu vou deixar o link da R&D aqui. Onde tem o Prime. Tem o batom. Tem esmalte. Tem tudo pra gente aí. Da Polishop. Pra vocês. Então é isso. Um beijo e cheiro. Fique com Deus. Bye bye. Que agora eu fui. Tchau. 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 Obrigado.